As obras já estão bastante adiantadas. Onde antes estavam depositados os rejeitos da queima do carvão, utilizado na termoelétrica, hoje surge uma nova opção de geração de energia. Em um terreno de 10 hectares, funcionará a usina solar Cidade Azul, em Tubarão. O processo se dará através de células fotovoltaicas, onde a luz solar entra em placas como esta e é convertida diretamente em energia elétrica. Como é renovável, a forma de produção é considerada uma das principais alternativas para o futuro do setor energético. A usina tem como objetivo criar um espaço para pesquisa e desenvolvimento da tecnologia no país. O objetivo do projeto é realizar avaliação técnico e econômica do potencial fotovoltaico do Brasil, qual tecnologia que se adapta melhor a cada região climática do Brasil. Este é o maior projeto de produção de energia solar em desenvolvimento no Brasil. Ao todo, 19 mil placas serão instaladas, um investimento total de 56 milhões de reais. Estão sendo instalados oito módulos de avaliação, com sete diferentes tecnologias fotovoltaicas em diferentes regiões climáticas do Brasil. No auge da captação, em um dia sem nuvens e bastante sol, o sistema poderá gerar até 3 megawatts, o suficiente para abastecer 2.500 casas. A Universidade Federal de Santa Catarina e outras 11 empresas de todo o país são parceiras no projeto, que deve entrar em funcionamento na metade do ano.